Fala galera, hoje eu vim aqui mostrar esse vídeo sobre a maquininha do mercado pago Essa aqui é a Pointe E Ela chegou esses dias, chegou rápido até, pelo correio Nota fiscal, tudo aqui, veio direitinho Assim, teve muita gente reclamando, algumas pessoas reclamando Que veio com problema, sobre o cartão SIM e tal A minha, pelo menos a minha, não teve nenhum problema Foi tranquilo, abri, testei Ela veio com pouca bateria, foi o suficiente para eu testar Passei um cartão de débito, passei um real Mercado pago, entrada USB Para carregar Tox Cream muito legal, não estraga o botão Esse botão que pega poeira, tudo Bem pequenininha, leve Assim, para mim, eu optei por ela porque A Pointe, pelo fato de eu não ter que usar um celular junto Depende de onde vai, tudo Eu optei por essa daqui, bem mais prática Ela veio com cartão SIM, tá vendo aqui Já vem instalada, na minha veio instalada Vem o manual Carregador Já deixei carregada já, para mostrar Aqui, ó Botão para ligar ela A minha veio configurada já, como eu comprei pelo mercado pago Eu tenho conto no mercado pago Então, ela já veio configurada Tudo direitinho, já pronta para vender Já vem com meus dados, tudo Vou abrir aqui, vamos ver se vai dar para ver Esse leitor aqui é meio A conexão dela, tanto via Wi-Fi Quanto Ó, vamos ver se dá para ver Aqui, ó Aqui o leitor é bem claro Ela funciona via Wi-Fi e via o cartão SIM Ó, já vem pronta para usar, tá vendo? Olá, Santiago Arte Pressione Bolinha para confirmar Já vem aqui, digite os dados da venda Você vai só digitar o valor da venda Aperta a bolinha Crédito ou débito Então, funciona muito fácil F2 Você pode se tornar Último pagamento E assim, pessoal Eu quando cheguei Logo quando chegou Eu testei O cartão SIM Para testar o cartão SIM Porque como diziam Que estava com problema Eu testei Eu fiz a venda de R$1 no débito Com o cartão SIM que veio nela Então, funciona perfeito a internet dela Depois que eu fui testar o Wi-Fi Também conectou super rápido Ela é muito rápida Aqui o leitor Para a tarja, né? O cartão que não tem chip E o cartão de chip Então, assim O cartão SIM funcionou direitinho Chegou rápido Assim, quem pensa em pegar uma dessa Eu aconselho porque O custo-benefício é bem melhor Não é tão caro em relação às outras A diferença é pouca Mas não tem que usar o celular E assim Eu baixei o aplicativo do Mercado Pago Porque facilitou muito Na hora de Eu configurar ela, né? Você pode configurar Normal aqui Configuração Você pode colocar O custo de parcelamento Para o comprador Ou para o vendedor Custo de parcelamento Comprador Vendedor Não sei se vai dar para ver Porque Está vendo? Economia de bateria Leitor de Bluetooth Prazo e tarifa Tarifa e prazo, né? Vamos dizer assim Aqui você pode optar Se você quer receber o dinheiro na hora Tem 4,74% Em 14 dias 3,79% Em 30 dias 3,03% Então você pode optar Ah, quero só em 30 dias Não estou com pressa Se não Você vai e muda Eu coloquei aqui 14 dias Para mim está bom Então é isso aí A maquininha Se você optar pelo aplicativo Bem melhor Já tinha o aplicativo do Mercado Pago Do Mercado Livre, quer dizer E me adiantava muito, né? Eu uso mais o Mercado Livre Pelo computador Mas a maquininha O aplicativo do Mercado Pago É muito bom Então o vídeo é isso aí, galera Eu vou Deixar aqui na descrição do vídeo O código de desconto Que a gente recebe Pra quem quiser Estar comprando Essa maquininha Ou A minizinha Ou aquela Point H E o Mercado Livre E o Mercado Livre Manda um desconto Um código, né? Eu vou estar deixando Na descrição Quem quiser comprar É só clicar no link lá Vai direto pro site Do Mercado Pago E você coloca o código Que eu vou colocar também lá Ok, galera? Foi só um videozinho rápido Pra mostrar a maquininha Chegou perfeita Não tive problema Pagamento Tudo Envio Foi tudo direitinho Cartão Tudo funcionando Beleza, galera? Valeu, obrigado Dá um joinha se puder aí Obrigado